E hoje acontece a posse do desembargador Ilo de Almeida Souza na presidência do Tribunal de Justiça do Piauí. Vamos às informações ao vivo com o repórter Vinícius Weiner, que está na sede do Tribunal de Justiça do Piauí. Boa noite, Vinícius. Oi, João. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo assistindo a Band nesse momento. Nós falamos ao vivo aqui do Palácio da Justiça do TJ, onde acontece logo mais a posse então do desembargador Ilo de Almeida Souza, que hoje pela manhã já tomou posse administrativamente. Agora que é a noite, aqui no segundo andar do prédio, vai acontecer a posse simbólica. São muitos convidados lá no segundo andar do prédio, são autoridades políticas, pessoas também do judiciário que vieram prestigiar esse momento importante do desembargador. Hoje pela manhã, quando ele assinou o termo de posse, o novo presidente, inclusive, destacou a importância do momento e o significado da trajetória profissional. Ele falou ainda também sobre o compromisso de bem conduzir a corte estadual. O interno faz parte, inclusive, da agenda do tribunal, que aconteceu também no gabinete aqui da presidência. É uma agenda complexa, foi toda uma sexta-feira de muita agenda aí pra ele, a posse administrativa. Depois, uma reunião simbólica também de agradecimento, onde mistura a religião dele também, outros convidados, familiares. Nesse momento, lá no segundo andar, a posse estava marcada pra 18 horas, mas ainda não... Bom, toda a cobertura completa da posse hoje do desembargador Ilo, você vai conferir na próxima segunda-feira no Boa Tarde Piauí com a Nádia e o Magalhães. Vamos trazer, então, toda a composição da mesa, a gente estava aqui preparando, mas não deu tempo, aí caiu o nosso sinal pra gente divulgar toda a composição da mesa, da nova diretoria do Tribunal de Justiça do Piauí.